Ora viva malta, estamos então para mais um vídeo de UEFA Euro 2016, a Drenwin XEL. Hoje vamos continuar com esta fantástica abertura de caixa do Reino Unido, com 70 saquetas, 5 já foram abertas, temos ainda mais 65 por abrir, e portanto hoje vamos aqui aumentar um bocadinho mais, vamos passar para 6 saquetas. Vamos aqui já retirá-las, 6 saquetas, aqui já estão 4, 5 e 6, portanto ao todo cá estão as 6 saquetas. Já sabem que esta caixa traz saquetas com 9 cartas, além de ser uma caixa ainda maior que as nossas, as nossas costumam ter 50 saquetas, estas têm 70 e além disso têm 9 cartas por saqueta, portanto no total equivale a 2 caixas, mais até que 2 caixas ao todo, 630 cartas comparado com as 300 cartas que vêm nas caixas que saem por cá. Portanto vou colocar aqui as saquetas de lado, colocar também aqui a caixinha de lado para dar espaço para colocarmos aqui os especiais que vão sair, portanto relembrar também aqui rácios, já sabem que por ser uma saqueta com 9 cartas os rácios diminuem, vamos aqui colocar, portanto o Inventiveness por exemplo de 15 saquetas passa para 10 saquetas, uma em cada 10, depois por exemplo o troféu de 84 passa aqui para 57, uma Expert de 12 acho eu passa para 8, enfim, 50% a menos, obviamente por termos mais 50% dentro das saquetas. Vamos lá então começar a abrir. E vamos lá. Lembrar também que o número de especiais por saqueta varia entre 2 a 3, portanto estou aqui sempre a 2 especiais no mínimo, nas nossas é só uma por vezes, portanto Chris Bird, Irlanda do Norte, o Konoplyanka, Ucrânia, o Diarrá da França, depois o Antonsen da Suécia, o Mavraj da Albânia e o MAK, República Eslováquia. Agora duas ou três, se uma delas pode ser uma key player, portanto não é especial. Primeira, cá está um Expert do Eker Casillas, Expert desde 2000, portanto já há 16 anos, que ele joga pela Espanha, vamos colocar aqui, vamos deixar mesmo aqui, já. E agora a segunda especial, não, apenas um key player da Arida da República Checa. Agora sim vem o segundo especial, cá está ele, Double Trouble, olha, também da Espanha, portanto o David Silva com Santi Casorla. Muito fixe, bem, vamos deixar aqui e vamos então continuar para a segunda saqueta. Vamos aqui virar, que é para deixar o especial, vem sempre aqui à frente, ou melhor na traseira da saqueta. Portanto, Guerra, República, não, Hungria, desculpem, Brandt, Irlanda do Norte, Vertonghen, Bélgica, o Neil Taylor de Galos, o Larsen da Suécia e o Stanko da Roménia. Primeira especial, esta é sempre especial, acho eu, portanto o Gigi Buffon Signature. Muito fixe, primeiro a Signature desta caixa, vou deixar aqui, e agora esta pode ser ou não especial, portanto vamos ver, também não é especial, key player Rakitic da Croácia. E agora sim esta será especial, cá está ela, mais uma Double Trouble, exatamente, saíram duas Double Troubles seguidas, portanto Lafferty e Davies. Vamos deixar aqui, e vamos então à terceira. Portanto, começamos com o Antoine Griezmann, da França, o Svarsen, Islândia, depois aqui já está ao contrário, Chris Molling, Inglaterra, o Nemeck, Eslováquia, o Ledley de Galos, e terminamos aqui as bases Berg com a Suécia. Vamos a ver se terminamos as bases, esta lá está, aqui a do meio pode ser também uma key player. Começamos então com o Kalinic, o Antoine Watch da Croácia, primeiro o Antoine Watch acho eu também, desta caixa. Vamos deixar por agora aqui, e agora esta sim, mais um key player, está difícil sair em três especiais agora, portanto o Granit Xhaka da Suíça, 662 passes, 92 de precisão. E agora sim mais uma especial, e é um, olha um top joelho, Andrezinho esta, muito bom, muito bom. Vamos deixar aqui, e vamos então para a quarta, já vemos a meio desta abertura. Portanto, começamos com o Team Mate Dynamo, do Piszczek, da Polónia, o Witzel, da Bélgica, Boateng, Alemanha, Berezutki, Rússia, Tufan, Turquia, e mais um que é o Robson Canu de Galas. Primeira especial, esta é sempre especial, olha, Robby King Legend, primeira legend também desta caixa. Muito bom, muito bom, vamos deixar aqui. E agora, segunda especial, mais um key player, poxa, está complicado sair, só key players aqui agora, Stepanenko, Ucrânia, e esta tem que ser especial, e cá está ela, também da Irlanda, parece bem aos pares, já na outra abertura saiu duas da Polónia, agora saem duas da Irlanda, no início daqui desta abertura, a primeira saqueta, duas da Espanha, portanto, Irlanda com Given, Coleman, O'Shea, Keogh, Ward, Hendrik, McCarthy, Willen, Brady, Keane, and Walters, and Walters, é um espetáculo, para ser para o inglês. Vamos então para a quinta. Começamos então com o Kevin De Bruyne, Dynamo, da Bélgica, por acaso não concordo muito, não acho que ele corra assim tanto o campo, vocês podem ver pelo raio da ação dele, que ele, por exemplo, praticamente não ajuda na defesa, um Dynamo que tem que correr o campo todo. Depois o Torres, da Roménia, Dynamo da Roménia também, Bukaku, Bélgica, Rodrigues, Suíça, Glushakov, Rússia, Balta, Turquia, vamos lá, primeira, esta é especial de certeza, cá está, Wantwatch, Bril, deve ser Bril, como tem dois Es, Bril, Emble, Suíça, vamos colocar aqui, e agora, esta, ah, finalmente, apesar de ser uma Passion and Pride, que é, vá da mesma gama, vá da, deste time aqui, players, mas pronto, ao menos isso, da Hungria, 206, vamos deixar, vamos deixar aqui de lado, vamos já tirar aqui esta saqueta, e essa é outra especial, e é um Golstopper, Golstopper da Islândia, é o Alderson, aqui parece que está um bocadinho já casto, mas não, é mesmo assim da, é mesmo assim da bandeira deles, e já sabem que aqui por trás tem sempre a bandeira, daí, pois, no arquivador, quando completam, fica a bandeira, apesar de não ficar muito bem, porque o arquivador tem os passos, os slots separados, se ficasse todos juntos como um puzzle, ficaria muito melhor, ah, e vamos então aqui à última, última saqueta, vamos lá ver o que é que vem desta vez, Portanto, começamos com o Hummels, Alemanha, o Churbo, Dynamo da Alemanha, depois o Nikolic, Hungria, Oxei, República da Irlanda, Kassami, Suíça e o Denisov da Rússia, vamos ver se é desta que vem três especiais, Primeira, Making History, parte esquerda da Islândia, 166, muito fixe, acho que já me tinha saído esta, pelo menos duas vezes, se não me engano, onde é que eu vou colocar esta, vamos colocar aqui do lado, já não há grande espaço, mas ainda dá para colocar aqui, e depois, vamos a ver se esta é uma segunda especial, Finalmente, finalmente, Budesco da Romênia, Game Changer, apesar de ser apenas um Game Changer, já não é mau, enfim, vamos lá, e a última, também tem que ser umas, ah, não é, que player, era o que me faltava, eu pensava que íamos ter três especiais desta vez, afinal, só dois especiais, portanto, em praticamente todas as saquetas, a seta, aquela que se ocupa o Passion and Pride, dois especiais, Mihai Pintili, da Romênia, que player, e pronto, malta, terminamos então esta abertura, uma abertura assim um bocadinho estranha, porque saíram praticamente apenas dois especiais, estava à espera que saíssem mais especiais por saqueta, mas pronto, também não deve ser assim muito fácil de ter três especiais, pelas minhas contas, assim rapidamente, deve ser se calhar para aí uma em cada quatro ou cada cinco saquetas, mas enfim, vamos então aqui relembrar o que é que saiu, começamos então pela Passion and Pride, aqui da Hungria, depois tivemos aqui um Antwatch, que foi então o Émbolo, da Suíça, depois, já vamos aqui já o Game Changer, da Romênia, o Budesco, depois Double Trouble tivemos dois, dois seguidos até, foi o Santi Cazorba, David Silva e o Lafferty de Steven Davis, depois aqui o Antwatch, já tivemos dois Antwatches, é verdade, está aqui também o Calvin Nietzsche, portanto, dois Antwatches, depois, já dizemos aqui o Top Joy R, da Espanha, o Iniesta, tivemos aqui a Signature, do Gigi Buffon, a Goalstopper, aqui da Islândia, o Alderson, assim combo, aqui também a parte esquerda do Making History da Islândia, e depois aqui também o Eleven da Irlandia, capaz de ser as duas cartas, pelo menos as duas cartas mais engraçadas, que são mais simples, Robbie Keane, da Irlanda, e o Icar Casillas, Expert. E pronto, malta, ficamos por aqui, espero que tenham gostado desta abertura, já sabem, viram aí muitas mais, deixem aí o vosso gosto, então, os vossos comentários, se for possível, subscrevam o canal também, não se esqueçam disso, se ainda não tiverem subscrito, claro que está, e encontremos então em mais vídeos, ok? Fiquem bem, até à próxima! Tchau!